Amor, dá-me pra amor Fiz essa intenção de amor Como sou feliz e sei quem sou Pra mim ninguém lutou demais Sem gostar de quem gosta de mim Fiz essa intenção de ter uma pação Como se eu só quero te abraçar Se tem ilusão, desliga a razão Pra manter feliz meu coração Fora que isso me agradece o ser Choveu Já vai? Tá gravando, tá? Tá com essa corzinha vermelha aí Tá gravando Dá-me pra amor Dá-me pra amor Agora que isso me dá ver a sua ser Que a polícia me abriu Que chegou Olha a lua Alô, alô Dá-me amor, dá-me amor, pois me amou Como eu vi, como eu vi, meu coração só quer te amar Como eu vi, como eu vi, meu coração só quer te amar Dá-me amor, dá-me amor, dá-me amor Dá-me amor, dá-me amor, dá-me amor, dá-me amor Eu imprimi a música em sua música, agora eu vou pra vocês, dê pausa no vídeo aí que eu vou pra...